Portugal, Horizontes Abertos. A visão empreendedora das gentes do nosso país. Portugal, Horizontes Abertos. Semanalmente nesta rádio. Cá estamos para mais uma emissão deste programa que pretende aprofundar, junto da comunidade imigrante, a sua ligação ao nosso país. Este é um espaço semanal, nesta rádio, neste horário, que chega ainda aos nossos imigrantes através da emissão online, em podcast e também por distribuição, junto de associações de portugueses no mundo. Neste espaço, vamos à procura de casos que refletem o desenvolvimento de Portugal em diversas áreas, do setor empresarial ou científico, de educação à tecnologia, entre muitos outros. Continuamos na emissão de hoje a conversa com Carlos Alcobia, um dos responsáveis da empresa Sensing Future, uma empresa de Coimbra que integra um consórcio europeu que está a desenvolver uma técnica inovadora de otimização de próteses para membros inferiores. Hoje conhecemos melhor esta empresa incubada no Instituto Pedro Nunes. Nos próximos minutos, a segunda parte da conversa com Carlos Alcobia. Portugal, Horizontes Abertos. Sr. Carlos Alcobia, a Sensing é uma empresa que surgiu em 2012, podemos considerar uma empresa recente. Como é que surgiu a ideia? A ideia realmente vem de uma sequência do Pedro e do Luís, que integraram um concurso nacional de empreendedorismo, o Poliempreende, que mais tarde, ao qual eu era professor deles, ao qual mais tarde me juntei e fizemos então, entrámos nesse concurso regional aqui na Coimbra. Mas eram bons alunos? Sim, eram bons alunos, eram bons alunos e fizemos, ganhámos o concurso regional e depois fomos ao concurso nacional, ganhámos o concurso nacional com uma ideia e a ideia está relativamente desviada. Mantemos a parte de diferentes temas, mas não estava na vertente da saúde. A saúde aparece mais tarde, exatamente, porque também nesse concurso foi-nos oferecido pelo Luís e Pedro Nunes um ano de incubação gratuita, e o IPN é a nossa casa, já estamos aqui há dois anos e meio, e nas conversas que fomos tendo e no final da ideia, entretanto, apareceu a Controlar, essa empresa, que também tem sido um pilar fundamental, portanto, por todas as questões, não só financeiras, como as questões também de conhecimento de mercados internacionais, visto que eles já estão noutros países, têm uma participação, uma participada em Espanha, estão na China, estão na Malásia, estão no México, estão em fase crescente e tem sido muito importante, porque também nos trazem muita experiência de dia-feiras, de questões de comercialização, de negócios, contratos com distribuidores, e acabámos por juntar isto e fruto... Vocês perceberam ali o estado de necessidade, foi? Sim, fruto, estamos muito aqui em Coimbra, e dos vários eventos onde fomos, e vendo aqui a criação do Consórcio Inóficia, do Aging, portanto, achámos que fazia sentido criar algo com o nosso know-how, mas na vertente da área da saúde, e daí, portanto, começou, fizemos um primeiro projeto creme, que ficou aprovado, e que começámos a exultar já no desenvolvimento de produtos para a saúde, neste projeto que é muito vocacionado para a área de fisioterapia e habilitação física, mas a nossa ideia, portanto, é desenvolver medical devices para várias áreas, agora estamos nesta parte das próteses, portanto, e também desta questão das meias, mas temos outras parcerias, outras ideias relacionadas com a área da saúde, portanto, tudo o que nós vocacionamos em que se enquadra na nossa área de medições, sistemas de medida, automação robótica que envolve a saúde, os próprios nossos parceiros a controlar, um dos sócios, sempre temos o projeto de estar, encaminhamos, portanto, para a ciência. E o facto de estarem em Coimbra ajudou, não é? Ter todo este cluster de saúde? Sim, nós neste momento estamos a integrar também o Health Cluster de Portugal, apesar de não estar-se centrado em Coimbra, o país é pequeno demais, como é óbvio, aliás, toda a gente tem essa percepção, e nós já tínhamos e confirmámos, portanto, o país é muito pequeno, o nosso intuito desde o início é exportar para o exterior, porque a nossa realidade financeira atual não é, como todo é que sabe, das melhores, e mesmo os nossos clientes a esta área de produtos, sejam clínicas de fisioterapia, sejam hospitais, nós sabemos que é relativamente difícil, já temos seis, oito meses de mercado, em Portugal, produtos que venderiam há quatro, cinco anos, com mais facilidade neste momento, qualquer investimento, as pessoas ponderam muito, não é? E o facto de estarem associados a essa empresa, e também o facto de integrarem estes projetos a nível internacional, também nos ajuda a implantar? Sim, eu acho que nós temos necessidade, claramente, de algumas redes onde estamos em... Aliás, eu diria que o nosso grande forte é a parte do networking, ajudado nos parceiros que nos têm apoiado, já referi a alguns, mas, claro, o IAPMAKE, temos um projeto executado com apoio nacional, o Instituto Pedro Nunes, que é fantástico estar neste ecossistema, porque precisamos de qualquer ponto de obrigação à área da saúde, entidades também oficiais, e facilita-nos, e isso realmente é ótimo. E, nesse sentido, a Sensing é uma marca que se pretende impor, esta área da saúde, e pretende se desenvolver produtos tecnológicos inovadores nas várias áreas de saúde. Nós temos algumas parcerias aqui com Coimbra, mas temos muitas parcerias fora de Coimbra, porque o país realmente é pequeno, em Lisboa, no Porto... E estão de olho também nestes fundos comunitários do VINFIN? Acho que sim, porque este projeto só que a Semaster... Tirando esse! É dos primeiros projetos aprovados, é mesmo dos primeiros projetos aprovados na linha de saúde, em termos europeus, mas estamos bastante ativos nessa área... A Sensing, no fundo, é um reunião de parceiros, em termos de ser Sensing sozinha... Em termos de projetos europeus, eles têm que ser europeus, e obrigam a ter parceiros internacionais. Eu acho que nós, quando partimos com isto, para uma empresa de dimensão que tem a Sensing, e até a outra, diria que é difícil uma empresa ser logo líder, com dois anos de atividade, e com os números de negócio, e com as pessoas, até porque faz parte do nosso percurso, toda esta rede de contatos que cria internacional, abre-nos a porta para outras candidaturas, e que estamos integrados, e que nos têm convidado, onde nos estão a candidatar, entidades estrangeiras estão-nos a candidatar a outros programas, porque realmente é uma rede que acho que vai claramente aproveitar para todas as empresas. Em termos de recursos humanos, é uma empresa que ainda está a crescer, e portanto os recursos também ainda não são significativos, digamos assim? Eu diria que nós aqui conhecemos também de outras vantagens, porque, portanto, a Sensing, o ano passado, nós, como os recursos são poucos, podemos dizer que mais do que duplicou, porque passámos de dois para cinco, portanto mais recursos permanentes, mas depois, e são pessoas afetas e que trabalham no dia-a-dia na Sensing, mas, portanto, com a minha colaboração, estou não incluindo a minha colaboração, e também da empresa Controlar, onde já na Controlar, neste momento, em Portugal, são cerca de 45 pessoas, e onde temos muito apoio, desde a área do gabinete de qualidade deles, sistemas de qualidade, e todo o que, apoios em termos de equipamentos que já têm, também a empresa consolidada com 20 anos, o que, quando nós não nos restringimos, digamos, àqueles cinco, porque há aqueles cinco junto meu, e a mim junto estão-se a controlar, que têm dois donos, e depois têm os 40 pessoas. Quando eles precisam de ajuda, vocês estão aí, não é? Eu diria o mais ao contar com nós, os senhores da Júria, eles estão aí, e vice-versa, porque nós também temos criado algum valor, exatamente com esta experiência, por tentar dinamizar também uma empresa que estava focada só na parte de indústria, e começar a ter esta ligação aos projetos de investigação, que estamos a colaborar muito amante. O senhor já tocou nesse assunto, mas eu queria que detalhasse um pouco mais, em relação aos clientes. Quem são os vossos clientes? Portanto, os nossos clientes, com os dois produtos que temos no mercado, nesta fase, são hospitais, são clínicas, são profissionais de saúde. Portanto, nós temos um software que pode ser utilizado, ele já foi testado em hospitais, em clínicas, está neste momento a ser implementado num hospital já de alguma dimensão, em Lisboa, mas esse mesmo software pode ser usado por fisioterapeutas individuais. Aliás, há uma licença gratuita, que podem fazer o download no nosso site, para utilizar para um aplicativo, em termos de smartphone. Mas, portanto, os nossos, sobretudo, são os profissionais de saúde, portanto, neste momento, com estes produtos. Claro que para os produtos seguintes, se tivermos a parte, já deste produto, deste projeto, já iremos para outra área, portanto, estamos a falar já, também de clínicas, mas noutra área, já, portanto, a parte de pessoas amputadas. E no outro projeto, que também estamos integrados, já estamos a falar da parte de próteses ortopédicas, portanto, com sensores para próteses tanca, onde também já estamos a falar no outro mercado. Neste momento, os dois produtos que temos estão muito focados na área de fisioterapia e habilitação física, onde, desde fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, portanto, já todos, já quase experimentaram, portanto, e já temos algumas vendas para estas áreas, são esses os nossos clientes. E, portanto, a ideia será consolidar esses produtos? A ideia é que... Antes de avançar para mais? Está a ser feito paralelamente, porque nós estamos a criar uma rede que já está a ganhar uma parte criada, nacional e para o estrangeiro, em que a nossa força de vendas não é centrada em pessoas internas de ciência, portanto, temos uma pessoa comercial, mas que, sobretudo, estamos a criar distribuidores que já estão implementados, implantados no mercado e conhecem os mercados não só portugueses. É mais fácil, não? Sim, porque não é fácil estar a criar uma rede toda com contos comerciais pelo mundo inteiro e, então, é essa rede que está, neste momento, a ser construída. Já temos alguns a colaborar em Portugal, em Espanha e estamos em negociações avançadas para o Brasil, para os países escandinávios e para os Estados Unidos. E a ideia é, realmente, apoiarmos os servidores, pessoas que já estão no mercado na área da saúde, para termos a nossa força de vendas. Sobre o senhor, e isto é uma área fortemente concorrencial ou não? É muito, muito concorrencial. Portanto, nós já tivemos há várias feiras no mundo, muito grandes. Nós já tivemos duas vezes como visitantes e como pesquisa de distribuidores numa das maiores, que é a médica, que é a Indússia Dorf na Alemanha, que decorre no mês de novembro. Vamos estantar pela primeira vez a expor os nossos produtos, porque é a primeira vez que também temos os produtos, mas é uma área muito, muito concorrencial, é a área da saúde. O que é um desafio. Um desafio. Um desafio. foco é levar até as pessoas que estão na instigação, que estão também, mas que têm muita ligação ao mercado. Levar a nossa parte da engenharia nas nossas áreas de conhecimento e realmente para criar o valor acrescentado e depois levar até ao mercado. Mas quando falava nessa parte da concorrência, há muitas sensings em Portugal ou não? Não tenho dados para o que pode ser, mas há muitas startups e há muitas empresas já consolidadas nestas áreas, grandes empresas. A feira do celuloso deve ser das maiores feiras que nós já participamos e já temos alguma experiência em outro tipo de feiras de outras áreas, porque é um mercado muito, muito abrangente. Mas penso que há lugar sempre para todos se nós conseguimos criar o nosso valor diferenciador, se nós também não estávamos aqui. O IPN vai continuar a ser a vossa casa? Eu acho que é um ecossistema que nós consideramos fundamental nesta fase. Nesta fase, portanto, o IPN tem, neste momento, este edifício onde estamos aqui para o que é incubadora, mas temos edifícios ali com maior dimensão para as assessoradoras, com empresas que já têm maiores números funcionários, portanto, estamos já noutra área. Nós, nos próximos anos breves, claramente achamos que o ecossistema que está aqui criado beneficia muito este tipo de empresas para crescimento, porque há um conjunto de iniciativas, de workshops, de networking, que só vivendo aqui o dia-a-dia, realmente, ao sair daqui, não é a mesma coisa. E aproveitando algumas mais alias que a própria instituição tem, não é? Sim, mesmo parcerias que se fazem com outras empresas que estão aqui, que podendo não ser da área da saúde, nós temos um dos nossos softwares, tem uma implementação feita com a empresa também aqui do IPN, temos aqui os próprios laboratórios do IPN com os quais desenvolvemos alguns produtos, o que facilita, realmente, é um ecossistema onde nós nos sentimos bem e achamos que há aqui espaço para crescer ainda nos próximos anos. E, por isso é que a última pergunta é, agora que se falava em 2020, em 2020, como é que será a ciência? Portanto, nós estamos em 2015, em 2020, nós esperamos estar, pelo menos, na aceleradora, portanto, ou já com instalações próprias, mas, isso está sempre, é sempre incógnita adivinhar o futuro, mas no nosso, no nosso road map, claramente, portanto, já esperamos nessa fase ter um volume de vendas significativa e estar com um portfólio de produtos e uma marca bem firmada, portanto, e que não seja uma startup que apareceu e caiu, realmente, pensamos estar já consolidados nessa fase. pelo trajeto que têm vindo a fazer ou pelo trajeto que estavam a fazer, portanto, está de acordo com aquilo que tinham planeado, não é? Eu diria que, quando nós planeamos, nós temos que pôrmos sempre os nossos objetivos mais acima que é para os puxar, portanto, o que é que, normalmente, é mais fácil estar abaixo dos nossos objetivos, dependendo do nível de objetivos que nós colocamos. Nesta fase, eu diria que nós estamos em sintonia com aquilo que tínhamos, mas, nas perspectivas normais, nós já fazemos os três cenários, que é o normal, se corre mal e se corre muito bem, portanto, nós, por exemplo, estamos em um percurso normal, portanto, ainda estamos agora, eu penso que é uma fase decisiva, porque também estamos, efetivamente, com muito pouco tempo de mercado ainda e com muitos projetos novos a aparecer, o que já é muito bom, porque nesta fase achamos que estamos numa fase boa de crescimento para os próximos anos. Mas garanto que vamos continuar a ouvir falar cada vez mais da Sensing? Pois, eu diria que, senão, não estávamos a ter esta conversa, não é? O objetivo, claramente, é continuarmos nesta Senda, já temos produtos no mercado, nós esperamos que sejam a ser conhecidos pelo volume de vendas destes, mas também pela capacidade de criar. Nós, na Sensing, temos uma estrutura muito jovem, as pessoas que trabalham e o objetivo, claramente, é sempre fomentar a criatividade e as relações com as instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, de forma a criar, sempre, um valor acrescentado inovador, deixando as vendas, então, como uma ligação, mas com forças de vendas já estabelecidas. E isso, esperemos que consigamos estar permanentemente a criar estes produtos novos, o que até à data parece-me que é otimista, pensar desta forma. Portugal, horizontes abertos. Carlos Alcubia, um dos responsáveis da Sensing Future, uma empresa de Coimbra que integra um consórcio europeu que está a desenvolver uma técnica inovadora de otimização de produtos para membros inferiores. Ficamos a conhecer melhor esta empresa da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Nós voltamos na próxima semana para mais um Portugal Horizontes Abertos, com produção e edição de Luís Carlos Melo. Até para a semana. Portugal, horizontes abertos. A visão empreendedora das gentes do nosso país. Portugal, horizontes abertos. Semanalmente nesta rádio. tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto